O mandarová erinis elo é a principal praga da mandioca. Os ataques ocorrem mais nas plantas jovens, nos primeiros cinco meses após o plantio, com maior incidência nos períodos de chuva entre os meses de outubro e dezembro, embora possa aparecer em qualquer época do ano. A lagarta se desenvolve dos ovos depositados por uma mariposa como esta. Ela também se alimenta das folhas aonde cresce e pode causar perdas de produtividade. Comendo a parte aérea da planta, o que vai ocasionar? Vai ter menos folhas, menos fotossíntese e a planta, logicamente, vai produzir menos. A desfolha, quando o ponteiro fica com um pouco de folha, ela até que recupera rápido. O problema é se começar continuando o ciclo novamente de desfolha, vai desfolha uma vez, desfolha duas vezes, aí quanto mais desfolha ocorrer e a desfolha for total, a perda vai aumentando em função disso. As infestações de Mandarová, em Ivinhema, Mato Grosso do Sul, atingem quase 100% das áreas de cultivo que ocupam 4 mil hectares do município. Hoje existem no mercado vários produtos químicos para combater esse tipo de praga, que chegam a custar até R$ 90,00 o litro. Mas aqui os agricultores utilizam uma calda orgânica feita com o próprio Mandarová. É um inseticida bem mais barato, mais eficiente e ecologicamente correto, já que não agride o meio ambiente e não tem qualquer risco de intoxicação para quem trabalha na lavoura. O veneno biológico é o báculo vírus, uma espécie de vírus de ocorrência natural que ataca as lagartas da mandioca. Ao provocar uma infecção generalizada, elas acabam morrendo. Seu Ademir coleta os Mandarovás infectados para fazer o defensivo. Os que têm o vírus são identificados com sintomas característicos. O primeiro aspecto que a pessoa tem que olhar é se ele está de cabeça para baixo, se ele está com aquele aspecto leitoso, se ele não está comendo mais, se ele está não tendo movimentação. Então essa é a primeira parte que você encontra ele doente. Você olha para ele, você vê ele principalmente de ponta cabeça. Ele solta um líquido branco da patinha, assim que você puxa ele da rama do mandioca, ele vai tipo assim soltando, ele vai se desmanchando na tua mão, que é um pouco esquisito de ver, mas é assim mesmo o jeito que você tem que fazer. Ele está doente, você puxa ele, ele começa a soltar uma água da patinha. É sinal que ele está doente mesmo. Para extrair o Baculovírus, as lagartas são trituradas num liquidificador ou maceradas manualmente. O líquido deve ser coado. Segundo recomendação da Embrapa, para cada um hectare, de 20 a 50 mililitros diluídos em 200 litros de água. A cauda é aplicada sobre as folhas, com pressão uniforme e com o bico do pulverizador direcionado para molhar por igual as plantas. Você tem que aplicar ele num dia fresco. O ideal seria você pegar um período chuvoso, que tem bastante umidade, que você aplicar ele em épocas secas, que não tem muita umidade, ele vai funcionar, mas ele não vai funcionar bem. O produtor que fica atento a essa questão aí. O Baculovírus, ele leva uns 4 dias para o mandoravá parar de comer. A partir do terceiro dia ele vai diminuir, vai diminuir o apetite, mas vai continuar comendo, depois vai continuar comendo, mas em ritmo bem menor, até chegar a um ponto que ele para de comer mesmo. Isso vai levar uns 6 a 7 dias. Uma aplicação é o suficiente. Você aplica de 10 em 10 metros, de 15 em 15 metros, depende do vento, que o vento te joga o vírus mais longe, você pode passar mais longe. Se tiver pouco vento, você passa mais perto. Mas uma aplicação só é o suficiente. Para o ambiente, já que vai preservar os inimigos naturais também, que são agentes que vão ajudar no controle, isso aí é ótimo. Então você vai levar em consideração a questão ambiental, a questão de custos, já que o produtor vai fazer o próprio produto dele no campo, para armazenar, guardar e reutilizar quantas vezes ele queira. E ambientalmente é ótimo em função justamente disso. O produtor não ter problema de contaminação e o ambiente vai acabar ganhando com tudo isso. Outra vantagem, além de ser multiplicado pelo próprio produtor rural, é que os mandarovás com o báculo vírus podem ser guardados congelados. Em garrafa PET, por exemplo, como faz o seu Claudinei, que mantém no freezer para preparar a cauda quando precisar usar na próxima safra. Lacra ela bem lacrada, lava bem, põe dentro de uma sacola plástica bem amarradinha e põe no freezer. Normal, no freezer normal e larga lá num canto. O custo para mim é zero, né? Porque o meu trabalho é só guardar de um ano para outro. Não tem um custo nenhum com isso aí, não. Em vista dos outros produtos, 100% mais barato. Não tem um custo nenhum com isso aí, não tem um custo nenhum com isso aí.